O que é que queres? Olá. O que se passa é... O que é que queres? Precisas de mais alguma coisa? Ok. Passa por cá, se precisares. O corpo diz que tens ajudado muito no campo. Mas espera, eu amo o que sentes melhor? Do que precisas. Eu atesto-a na boa. Obrigado. Digo, estás aí? Gozer, mas porquê que tu não estás de cama? Não consigo dormir. Tu... Tu lembras do que eu disse? Lá no túnel? Não vais para lá, Digo. Está... está a pôr-te maluco. Luzer, eu... Ok. Eu só vou para lá para fazer os drinks. Posso mandá-los aqui, posso mandá-los lá. Os prémios são sempre os mesmos. E as buipas eram para quê? Eu vi as de aqui. Em cima da mesa. Esta manhã. Iguais aos que ela tinha no casamento. Eu lembro-me. Eu não vou... Ouve, Luzer. Vê se descansa. Prémio. Eu não vou... Ouve, Luzer. Vê se descansa. Espera. Espera. Estou aí. Queres morrer aqui? Olha, há um campo. Não. Não. Onde? Onde? Não vou. Peaceful Lake. Mark Copeland. É seguro. Muito obrigado. Pensava que ia morrer ali. Diz-lhes que foi o St. John. O Deacon. Eles conhecem-me. Não pares. Fica fora de vista. Dick. Estás aí? Luzer. Mas porquê que tu não estás de cama? Não consigo ir. Tu... Tu lembras-te do que eu disse? Lá no túnel? Não vais para lá, Dick. Está... Está a porto maluco. Luzer, eu... Ok. Eu só vou para lá por causa dos freaks. Posso matá-los aqui, posso matá-los lá. Os prédios são sempre os mesmos. E as blimpas eram para quê? Eu vi as diga. Em cima da mesa, esta manhã, iguais aos que ela tinha no casamento. Eu lembro. Eu não vou... Oh, buzzer, vê se descansas. Eu tenho de ir e que a determina. E não sou um túlipas, buzzer. São flores sarmagens, vezes incêndios. É verdade. Tenho de acabar de queimar estes ninhos. Não, não. Fui. Peguei. 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?